A Prefeitura de Foz voltou a fazer a limpeza das piscinas do Ginásio Costa Cavalcante e também do Centro de Convivência do Bubas. A responsabilidade é da Secretaria de Esportes. Os trabalhos de manutenção e limpeza das piscinas do Centro de Convivência e do Ginásio Costa Cavalcante começaram semana passada. No ginásio são duas piscinas semiolímpicas. Tivemos o início com a empresa contratada que ganhou licitação, LCC. Já vieram fazer colheita do material da água para análise e já foi feita a análise e essa semana já começaram os trabalhos de limpeza com os produtos. Em termos de limpeza as piscinas estão liberadas para uso. Foram duas empresas que venceram a licitação para atender as piscinas. A primeira delas já se apresentou e está realizando serviços de limpeza da água. Aqui no Ginásio Costa Cavalcante, as piscinas já receberam os produtos adequados para a recuperação da água. A empresa LCC é responsável pela manutenção, limpeza e colocação dos produtos nas piscinas. Já a Justin, empresa de Campinas, é responsável pelos equipamentos e motores. Que provavelmente entre hoje e amanhã já deve estar vindo uma pessoa, um técnico, para ver a necessidade dos motores que tem, para manutenção, qualquer reposição de peças, que a empresa já vai vir com essas peças necessárias para reposição. Estamos com um problema no pré-aquecimento da água, principalmente ficou tudo direcionado para uma piscina só. Mas esperamos que a semana que vem já possamos estar solucionados esse problema e a piscina já está aberta a todo o público.